Porque se puxar direto aqui não é não É Tem gente com uma cara aqui vai derrubar Vá lá pra cima agora Filho um povo aqui, filho um povo Tem mais nobres aqui em oeste também Vá puxar a porta preta Aí galera, ó A balsa quebrou a corda Eu venho descendo aí com a galera Ó, parou aqui no Valcabeludo Viu galera, quem conhece Tá vendo? Ó, perto da do funil Rapaz, a ponte ficou Dentro da água Não ia resolver nada se faz a ponte Olha lá onde tá Dentro do rio ficou A estrutura